Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar Mentira E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo E salva fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Glória e por necessidade No tronco de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro, muito tempo Laço firme, braço forte, muito gado, muita gente Pela vida segura e seria como um sonho E boiadeiro, muito gado, muito gado E boiadeiro acordei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seri Valente, lugar, credente E dono de gado e gente Por que gado a gente mata Tanto de ferro, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado E vou cantar em outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Quem é mais longe do que eu? Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte De um rio que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não fui nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Ele é mais longe do que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte De um rio que não tem rei La, 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 la Obrigado.